Joca, fala então pra gente a respeito dessa tentativa de homicídio, né, por conta aí de uma dívida de 80 reais, Joca. É quase inacreditável, né, pensar que alguém tentou matar uma outra pessoa por causa de 80 reais, mas isso aconteceu durante o fim de semana aqui em Birigui também, um jovem de 22 anos, inclusive, já segue preso por ter tentado matar um outro jovem de 28 anos com o uso de uma faca. Isso aconteceu no sábado, Sandro, segundo informações da polícia, esse jovem, né, que foi preso, ele estava numa área de lazer com a família quando ele saiu com o cunhado pra comprar cerveja. Nesse meio tempo, o cunhado ligou pra irmã do jovem preso, dizendo que, do jovem, que ele havia sido, recebido uma facada, na verdade, da vítima. E segundo as informações que depois a polícia apurou, a polícia foi até o local da casa, né, da vítima, onde teria acontecido o crime, não encontrou ninguém ali, mas informações do hospital diziam à polícia que um jovem tinha dado entrada com um golpe de faca na barriga. E segundo as informações, aconteceu o seguinte, o acusado, né, que está sendo acusado, que está preso, inclusive, em prisão preventiva, alega que ele estava na casa dele com a família quando esse outro jovem chegou com o cunhado ali pra fazer um acerto de contas, a princípio dessa dívida de R$ 80,00. Segundo as informações, eles já haviam discutido mais cedo e a irmã, achando que o irmão tinha ido com o cunhado comprar cerveja, não sabia de nada que ele tinha ido lá fazer esse acerto, né. E aí, no meio dessa confusão toda, todas essas pessoas, esses três envolvidos, acabaram entrando ali numa briga corporal, quando, segundo o acusado, a vítima teria tirado uma faca. Então, em legítima defesa, ele acabou conseguindo tirar a faca e acertou a vítima ali na barriga. Nesse momento, o cunhado que estava ali junto conseguiu apartar os dois e o homem que está preso entrou pra casa ali até a chegada da polícia quando ele confessou que ele realmente tinha golpeado essa pessoa com uma faca, que existia essa dívida, mas que eles também haviam brigado por uma mulher ali. Não se sabe exatamente qual a razão, se era algum tipo de ciúme, se um acabou dando em cima da mulher do outro, mas isso tudo aconteceu no fim de semana em Ibirigui. O homem segue preso em prisão preventiva e a vítima não morreu, segue internada no hospital aqui de Ibirigui, em estado grave, viu, Sandro? Ô, Joca, o porquê dessa dívida, você não tem essa informação? Qual seria o que emprestou pra pessoa ou vendeu algo pra ela? Isso daí você não tem essa informação? Não, Sandro, nós não temos essa informação, inclusive, só pra corrigir, o homem que foi golpeado, ele segue internado, ele não está em estado grave mais, deu entrada em estado grave, ele está em observação, mas segue internado pra poder acompanhar, né, porque afinal de contas um ferimento na barriga pode ter outras complicações, infecções, enfim. Mas o que envolvia ali essa dívida de R$ 80,00, a gente não tem essa informação, mas se eu apurar, eu trago pra você e pros nossos telespectadores. Tá certo, obrigado, Joca, pelas informações.